Na zona de portos do Rio de Janeiro, área banhada pela Baía de Guanabara e carregada de história, o que não falta é opção cultural. O local que acompanhou o nascimento e o desenvolvimento da cidade agora vai ganhar mais uma atração, o primeiro museu marítimo do país. Nós pretendemos que esse museu apresente para a população do Brasil, para o povo brasileiro, toda a história da marinha mercante, da área marítima brasileira, que é muito rica, que é muito importante para o país. Existe um acervo da marinha precioso, de coleções fantásticas, cartografia, modelos navais, arqueologia subaquática e é uma oportunidade de expor esse acervo. É aqui onde fica esse pier que o Museu Marítimo vai funcionar. Toda essa área vai ser demolida para a construção do novo espaço. A obra é mais uma novidade do projeto de revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro. E quem visitar o museu vai poder apreciar a cidade maravilhosa de ângulos privilegiados, com vista para a Ilha Fiscal, Nossa Senhora da Candelária, Centro Cultural do Banco do Brasil e Casa França Brasil. É um museu onde converge história, ciência, tecnologia e arte. O público poderá acessar sua cobertura e ter a oportunidade de observar o ambiente natural e cultural da região com uma miragem extraordinária. O almirante José Carlos Matias lembra que o Brasil é um país que nasceu do mar e destaca a importância do museu para transmitir essa ideia. O mar tem uma importância econômica muito grande para o país e nós não nos damos conta disso. Nós precisamos desenvolver essa mentalidade marítima de conhecer melhor o que se faz no mar e pelo mar para o Brasil.